Alguém perguntou o GGRC, o GGRC anunciou hoje 0,95, então um pouquinho abaixo dos rendimentos anteriores, tinha um ganho de capital a ser realizado lá, por isso que eu acho que isso aí confundiu alguns investidores do fundo, tinha ganho de capital acumulado, então na minha opinião é um fechamento do semestre gordinho, o rendimento base deve ser um pouco menor, mas a gente tem que lembrar que ele renegociou com a Covolan, então vamos aguardar o próximo relatório gerencial, muito possivelmente vai ficar nesse patamar de 0,90, 0,95, assumindo que a Covolan, aquela situação com a Covolan foi resolvida pelo menos a priori, pelo menos a priori. Seguindo em frente aqui, vamos falar mais alguns? RBED, inclusive vendeu ativo aí, 1,23, segurando o rendimento, vamos lá, mais algum? RBVA, 1,07, o mais importante é que o RBVA, ele renegociou os contratos com o Santander, os próximos rendimentos possivelmente vêm dentro de uma base diferente, mais para 0,90 e 1 real, mas o mais importante é que alguns contratos com o Santander já começaram a ser renegociados, já temos mais ou menos uma dimensão do impacto dos rendimentos, aí na faixa de 3 centavos por cota, está certo? Vamos mais um pouquinho? RIS da Terrax, finalmente baixou o rendimento, mas aí é aquilo que a gente estava falando para vocês, o RIS da Terrax, ele tinha um ganho de capital acumulado que estava sendo distribuído, mas o relatório gerencial não deixava isso muito claro para os cotistas do fundo e muita gente achando que 1,25 era o normal do RIS da Terrax, porque a gente falava, o normal é mais para baixo, a gente só não tinha esse número muito exato, está certo? Mas aí está o RZTR neste 0,86. SARI 11 dentro do esperado, 0,64, SDIU 0,82 também dentro do esperado, Tegar, Tegar baixou para 1,30. Varane, como assim baixou para 1,30? Na verdade, ele vinha realizando, reconhecendo mais aceleradamente os resultados das SPS, o guidance foi reajustado para 1,30, 1,50 nesta banda inferior, então, mas nós temos que lembrar o que acontece com o Tegar mais em fim de ano, você tem as reavaliações patrimoniais, por equivalência patrimonial, você normalmente dá uma engordada de novo no valor patrimonial e ao longo do semestre ele vai realizando os resultados, o BP vai emagrecendo de novo e depois vai tendo novas revaliações. Mas essa é a mecânica de um fundo de desenvolvimento, não tem nada de errado nisso. TRXF ficou na banda superior da distribuição, 1,20, com a nova emissão, aliás, a gente até trabalhava com um cenário um pouco menor, mais para 1,10, porque tem uma diluição natural de resultado, mas a gestão conseguiu manter 1,20 por cota com base no ganho de capital do imóvel Sodimac, lá de Ribeirão Preto, tá certo? Bom, o URCA, o RPR11, 1,21, subiu do mês passado, mais ali perto de 1,10, 1,11, se eu não me engano, voltou a subir, esse também é um fundo que rola, mas esse é um patamar um pouco mais alto, inflação mais 12, inflação mais 13, então é esperado que tenha rendimentos realmente um pouco maiores, considerando que é um fundo mais high yield, tá certo? VILG dentro do esperado, 0,70, VINO dentro do esperado, 0,34, sem novidade, agora VISC tem uma novidade aí, 0,85. Ele eleva os seus rendimentos ao longo do semestre, mostrando essa recuperação dos fundos de shopping, mostrando sim que o fundo vem conseguindo fazer uma gestão ativa interessante, tem ganho de capital ali dentro do shopping Minas, Minas Shopping, agora a grande pergunta é, a gestão deve publicar os relatórios aí nos próximos dias, será que tem guidance novo para 2023? Eles vêm subindo o guidance aí com uma certa recorrência, esse 0,85, a impressão que me dá é que eles conseguiram distribuir resultado, mas ainda segura um pouco para conseguir manter um guidance melhor, vamos ver se eu estou correto ou não, mas essa me parece o modus operandi que tem acontecido com o VISC nos últimos semestres. Inclusive o próprio Credit Suisse pode fazer isso com o HGRU, vamos aguardar também, o HGRU pode ser também que tenha algum guidance novo, vamos aguardar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.